Café, começando hoje a Copa 13 dela de Futebol Society, como é que está a programação para o início desse campeonato? É, a Copa 13 dela do Vale de Futebol Society, ela dará início hoje, dia 19 de junho, quarta-feira. Às 19h tem o jogo de Cincoentões, Onze Coroas e São Luiz Gonzaga. No segundo jogo, às 20h, tem Lima Campos e Drogaria Miranda na categoria Quarentões. E para encerrar, na categoria de Novos, tem novo seringal lá de Pedreiras, enfrentando a equipe do Bernardo Mearim. Essa Copa 13 dela do Vale de Futebol Society, ela vai até o dia 26 de julho, uma sexta-feira. Nós daremos o encerramento dessa Copa 13 dela de Futebol Society. E os jogos acontecerão de terça à sexta, a partir das 19h, no estádio municipal de Trisdela do Vale. A gente quer aqui convidar todos os 10 esportistas de Pedreiras e Trisdela do Vale para vir hoje ao estádio Claudimiro de Souza, aqui em Trisdela do Vale, para prestigiar esta grande abertura. Como será o sistema dos jogos? Os jogos têm a primeira fase, o Cincoentão tem nove equipes confirmadas, o Quarentão tem 12 equipes confirmadas e o Novos tem 12 e o Quarentão tem 12 equipes confirmadas. E tem a primeira fase da competição, esse mês de junho. E a partir do dia 2 de julho, nós daremos em isso os jogos mata-mata, jogos eliminatórios. Perdeu, tchau, ganhou, continua, perdeu, tchau. Café, quem tanto está apoiando essa competição? A competição tem o apoio da Prefeitura de Trisdela do Vale, em nome do prefeito Fred Maia, tem o apoio da Secretaria de Esporte, em nome do nosso amigo Ivanilson, que está apoiando essa Copa Trisdela do Futebol Sossate. A gente que quer que a Liga Esportiva, que está organizando essa competição, só tenha a agradecer esses colaboradores, entendeu? Eu estou pedindo aqui desculpas se eu não falar todos os patrocinadores, mas tem lojas também que estão patrocinando, doando bolas, para acontecer essa Copa Trisdela do Vale do Futebol Sossate. Obrigado.